Oi gente, tudo bem? Hoje é o dia seguinte, a Paty tá aqui, a gente vai tomar café E vamos sair hoje, então vou mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem, bora lá acompanhar a gente A Paty, meu marido, tá aqui já preparando... Fala oi amor Oi amor Vê isso A Paty já tá aqui, a gente vai tomar café, aí tem essas coisinhas aqui pra gente poder comer, né amiga? Gente, esse bolo aqui eu cheguei a chão, né? Nossa, que Masterchef, que chiou o bolo Nada gente, ela fez bolo de saquinho aqui, me enganou na minha frente Olha o bolo aqui, ó Mas brincadeira, tá muito bom Agora a gente vai tomar café Estamos aqui, indo pra Paulista Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, estamos aqui na Paulista, a Paty e a Gé Vamos dar um modelo por aqui, fazer uns fotinhos Gente Ai gente, tô muito feliz de estar com elas aqui E tem óbvios com de fogo that tem óbvios com de óbvios, né? Andando aqui, fez a gente andar, acho que uns 4 carpeirões, e agora é o moço do Uber, né moço, vai levar a gente até lá, porque não tivemos essa capacidade, o GPS aqui me falhou, eu não sou daqui. Chegamos já no restaurante da Paola, lá, guapa, vamos subir aqui ó, a escada, a parte esfomeada já tá lá em cima, e a Jé tá ali gravando. E aí Gente, eu e a Jéssica pedimos o combo que vem a empanada, um sorvete ou um alfajó, um alfajó, um cafezinho, um sorvete, um sorvete, um sorvete de doce de leite, mas eu nunca comi um sorvete de doce de leite assim. A Pathy pediu uma sobremesa, gente, maravilhosa né amiga? Maravilhosa, bom demais. Agora vamos de café, acabamos de pegar. Gente, eu amo café né, então com certeza eu vou amar esse aqui. Esse aqui foi o combo que eu e a Jéssica pedimos. Bom gente, já comemos bastante, conversamos muito, muito bom. Tá bem claro. E agora a gente vai no shopping paulista né Jéssica? Shopping. No shopping? Cidade de São Paulo. É, o shopping de São Paulo. Que fica aqui na Paulista. Então a gente tá indo pra lá agora, vai andar, dar mais um rolê, conversar, comer mais alguma coisa. Fazer um pipi. Fazer um pipi. Que eu tô apertadinha. E eu vou mostrar mais pra vocês, tá bom? Então bora lá, acompanha lá. E eu vou mostrar mais pra vocês. Bom gente, a gente já tá no Rabibs, foi no shopping, conversou bastante. E agora a gente passou aqui no Rabibs pra pegar espinas, então vamos indo pra casa. Chegando lá eu mostro mais pra vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Bom gente, depois que a gente chegou no Rabibs, a gente tomou banho e comemos. Daí agora a Paty tá ali no computador, editando o vídeo de amanhã, que amanhã é sexta. E a gente vai na 25 amanhã. Eu não vou gravar vlog porque na 25 é bem complicado. Você já imagina levar câmera ou celular. Então eu não vou filmar. Mas aí eu vou postar lá no Insta, então me segue lá porque eu mostro o meu dia a dia por lá, tá bom? Hoje foi um dia maravilhoso. Conversamos bastante, rimos bastante. Foi um dia assim muito, muito incrível. Apesar do cansaço, a gente andou muito. Mas foi um dia maravilhoso. Eu amei ficar com a Jéssica, com a Paty. Aproveitamos muito, conversamos muito. Sobre tudo, todos os assuntos que vocês imaginarem. Foi muito, muito bom. E eu tô muito feliz, gente, com a Paty aqui em casa. Eu tô muito feliz mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Me deu pra filmar muita coisa porque eu quero aproveitar, né? Quero aproveitar a Paty, quero aproveitar esse momento assim pra gente poder conversar bastante. aproveitar uma outra, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link do canal da Jéssica e da Paty aqui embaixo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!